E aí galera, beleza? Tô aqui de volta com mais um vídeo diferenciado pra vocês, galera. Tô continuando trazendo esses vídeos de novidades, né, de jogos com o tema de dinossauro, né, sobrevivência. Tô trazendo mais um aqui pra vocês, galera, que é o teaser aqui do TRL Mobile, que tá... Ainda não tem uma data definida, né, galera, pra lançar, pode lançar a qualquer momento, pra falar a verdade pra vocês. Os ADMs do jogo disseram que a qualquer momento pode ser lançado, né. Ainda não tem uma data totalmente definida, tanto pra Mobile, tanto pra versão de PC, né. Até algumas pessoas conseguiram jogar, né, galera, alguns youtubers também gravaram. Eu, infelizmente, não consegui trazer, porque eu não... não deu muito certo, galera. Então, eu não consegui trazer pra vocês, mas um dia, quando lançar, eu quero trazer uma série aqui pro canal, né, galera. Acho que vai ser bem interessante. Terrible Life Studios, né, que é o nome do estúdio deles. O dono do jogo é o Diego. Parabéns pelo jogo que tá sendo construído, né, galera. É um jogo totalmente brasileiro, então é bem legal, né, galera. O pessoal tá envolvendo nisso, trazendo jogos com o tema de dinossauro, que é o forte do canal, né. Ainda mais sendo brasileiro, galera, isso é bem legal. Vou sortar aqui pra vocês, galera, um pequeno títio. Já faz um tempinho que foi lançado, mas só deu pra me trazer agora, é muita correria, né. Então é meio complicado pra gente trazer. Mas vou sortar aqui pra vocês verem, galera, aí depois a gente pode ir comentando. Bora lá! Tchau, tchau. Abertura 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 você tem gostado, se divertido desse vídeo diferenciado aqui no finalzinho, é o Rex é o Rex, bem legal também tem umas penas aqui parece, bem legal esse lugar do mapa aqui, gostei, parece uma um phantom, é meio parecido mas é isso aí galera espero que tenham gostado, se divertido, comenta em baixo se você está gostando, se puder curtir compartilhar vai ajudar bastante, RL está chegando com tudo e logo logo vai chegar e quando o possível né galera tiver disponível o jogo eu vou trazer para o canal então, muito obrigado por ter assistido, se divertido e falou